E aí rapaziada, como estão? Espero que bem. Tropa, no vídeo de hoje estou trazendo costumes atualizadas. Isto foi magnífico. E superlites, para vocês rodarem seu FF sem travamentos. Eu sou o melhor. Na nova versão do FF, que é 1.90 e 2.11, elas também estão mega leves. Como de costume já vão deixando seu like, para me motivar a estar trazendo vídeo novo todo dia para vocês. E se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem com a demonstração das costumes. É o bruxo, é o bruxo. Eu tô no foco, trilhando a cada dia a minha jornada. Piso fofo com meu vapor maxi-clush. Porque eu sei que é longa a minha caminhada. Posso tropeçar, mas não paro por nada. Subindo sem fazer ninguém de escada. De notas, a luz da bag tá lotada. Com a boca rica e a lupa mais cara. Desde menor resolvi. Minhas tretas sempre na porrada. Se eu desce mole de apanha na rua, apanha. Vai de novo quando chega em casa. Mas agora que cresci. Vi que a violência gera nada. E por último eu vou sorrir. Sei que a lei da vida nunca falha. Tome esse finish rim. Nunca fui MC de batalha. Mas o meu cristal é muito afiado. Corta mais que o fio de uma navalha. Traz a caneta pra mim. Uma cedia, vá de chavada. Bota o beat pra rolar no ambiente. Que eu escrevo mais uma track bolada. Quando eu ficar rico vão falar sim ou fique à vontade. Se sinta em casa. Mas não me iludo com isso. Porque você vale o que tem na sua conta bancária. Ouro no dente chama a atenção. E aumenta o valor da arcada dentária. Mas se o assunto é talento em questão. Tu não vale uma grama de lata amassada. Invejoso fica puto. Tá passando mal. Tenta até me copiar. Mas no final das contas nunca fica igual. Eu e no futuro com notícias boas. Voices atrasados. Tipo Eandertal. Um artista tão independente e diferenciado. Podem me chamar de o transcendental. Dominei esse game igual meus manos. Arrastando para a lama sem cair com a moto ou no grau. Não posso esplanar tudo que eu ganho. Senão acabo rodando para o japonês da federal. Não me leve a sério. Gante o que digo. Mas é mais mentira. Lá no fundo podem ser real. Para de copiar gringo. Porque nós também é gringo. Então seja um pouco mais original. Vem. Sempre para as fodas. Isso é coisa normal. Dia de baile é 70 balão. E um combo de whisky para ficar total. FRAW. Não me derruba porque eu estou na área. Sei que minha história tem final feliz. Olha que nem um conto de fada. FRAW. Sempre para as fodas. Isso é coisa normal. Dia de baile é 70 balão. E um combo de whisky para ficar. Falei com o menor da minha equipe. 2020 nós domina a city. Seus pagar de bandia em cima do beat. Seu maior salto. Um isqueiro clipe. Vim da zona oeste. Tô com apetite. Mastiguei a letra e cuspi. Um hit. Todo mês o plano é ganhar o 20. Na carreira solo. Eu não quero beat. Somar e multiplicar. Se precisar nós divide. Faço um tempo tempo que eu não quero ver meus manos iludir. Tá achando que é morango a vida do crime. Último que morreu no plantão. Tomou um tiro distraído. Contando os loucos do pod 20. No final do túnel tem a luz da esperança. Então só falo uma coisa. Mano não desiste. Eu tô no foco. Trilhando a cada dia a minha jornada. Piso fofo com meu vapor maxi flujo. Porque eu sei que é longa a minha caminhada. Posso tropeçar mas não paro por nada. Indo sem fazer ninguém de escada de notas. Azul, a bag tá lotada. Com a boca rica e a lupa mais cara. Desde menor resolvi. Minhas tretas sempre na porrada. Se eu desse mole de apanhar na rua. Apanhar de novo quando chegar em casa. Tome esse finish rim. Nunca fui MC de batalha. Mas o meu freestyle é muito afiado. Corta mais que o fio de uma navara. Fatality. Se eu quiser eu faço chover. Sempre na busca do money. Jack Denner é só do honey. Droga boa só da forte. Se eu quiser eu faço chover. Sempre na busca do money. Jack Denner é só do honey. Droga boa só da forte. Ela quer me dar pro que eu tenho. Se apaixona no meu desempenho. Bicho agora tu ganhou um pleno. Fica de quatro que eu tô metendo. Fica de quatro que eu tô metendo. Dentro é dentro. Eu tô sempre apertando a da braba. Bote o sofá da que é tapa na raba. Eu amo muito sua pence molada. Molho tanto que te deixa arrogada. Eu tô sempre apertando a da braba. Bote o sofá da que é tapa na raba. Eu amo muito tua pence molada. Molho tanto que te deixa arrogada. Eu faço chover, sempre na busca do money, Jack Denner só do honey, droga boa, só da forte se eu quiser Eu faço chover, sempre na busca do money, Jack Denner só do honey, droga boa, só da forte Fazendo grana, ele sabe meu nome, beat tu joga gritando meu nome, por cima de tu voando tipo um drone Se tá no radar, liga o telefone, eu tô te driblando igual o Denner Meu foco tá lá na frente, eu tenho planos na minha mente Um tanto louco, um tanto consciente, não tenta bater de frente Esses comédia não entende de nada, isso é meu sonho, não é palhaçada Tenta entrar, eu te rasgo na bala, deixo tua cara no chão estirado Pique macutuando luz da frente, moço lotado e o paypal também Se não for soma, então só da frente Em busca da meta eu vou, quero cash cash, se ela me vê chamar de amor Nunca vi mais sete, sempre Nós fumo um bordo rapidinho, vou botar todo com carinho Comédia atropelo com nenhum, comédia eu cego com meu brilho Yeah, 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 wow, 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 baby, wow, wow, wow Ela me esperando, sou faz um desassado Ela é patricinha, eu sou criada quebrada Esses mano fala que estrala, estrala nada E esses mano que te mata e mete a nada Yeah, yeah, mete a nada Só pra acordar e madrugada E se quero cash cash Vou botar todo com carinho, yeah Comédia atropelo com nenhum Comédia eu cego com meu brilho, yeah E outro beck rapidinho, wow, 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 baby, wow, yeah Yeah, yeah, I got a main thing, but if I'm being honest I only hit it for the one time I told my side, bitch, get up on it And I hit it real easy like a punchline But fuck it, we gon' get right to these bands She spend the night with her friends Yeah, them hoes hit my line when I land And since I check on the gram, they all need a man But shit, I'm yours toy, I ain't no toy I got a couple little thoughts, I can go to them And we don't like to talk a lot, we just get them moving And they all know I'm about to pop, bitch, I'm going stupid Whoa, oh, oh, you know how it go I'm the one to give it to you when y'all alone Oh, 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 hit my phone We can be friends if you keep it on the low, baby I got a main thing, but if I'm being honest I only hit it for the one time I told my side, bitch, get up on it And I hit it real easy like a punchline But fuck it, we gon' get right to these bands